Me perdoe quem não vai concordar comigo, porém ficar calado eu não vou. Eu ver a Globo fazer o que ela fez com a palavra de Deus e ficar calado, eu não sei se vocês estão sabendo qual foi a mais nova da empresa Globo. Olha, eu sou o Sátrio Araújo TV Paraú. Eu vou contar aqui todos os detalhes do que está acontecendo, está se repetindo e depois a conta vem com juros e correção monetária e não foi por falta de aviso. Olha, a Globo, um portal de entretenimento da Rede Globo de televisão, postou em suas redes sociais algo que deixou todo mundo assim, digamos que perplexo, porque eles tentaram mudar o versículo da palavra de Deus colocando algo assim supérfluo, um absurdo. E como é que um cristão vai ver o negócio daquele e vai concordar a G-Show, G-Show da Globo, certo? Eu tirei até os prints, porque eu fico assim, se eles excluírem, eu não vou ter como provar para o pessoal. Mas eu tirei os prints e eu vou colocar aqui os prints para vocês. Eles colocaram assim, olha, eu e minha casa serviremos a Paola Oliveira, a rainha do carnaval, uma coisa assim. Você está entendendo o que é isso? Isso é um versículo da Bíblia, que eles pegaram o versículo e botaram algo que não está na palavra de Deus, tipo para confundir o povo. Olha só, vou mostrar o versículo, como é o versículo. Entendeu, gente? Qual o propósito da Globo, da G-Show? O G-Show pertence ao grupo Globo, certo? Qual o propósito? Olha, livro, o quinto livro da Bíblia, certo? O Pentateuco, escrito por Josué, capítulo de número 24 e versículo de número 15. Vou colocar aqui o versículo para vocês verem, e vou dizer como, o que significa o versículo e o que a Globo colocou, o que a G-Show fez para desconstruir o verdadeiro versículo da palavra de Deus. Parece que eles amam fazer esse tipo de coisa, e você não vai ver isso do Jornal Nacional, que eles não vão construir provas contra eles mesmos. Mas nós estamos aqui, eu, muitos colegas que têm o mesmo nicho, estamos aqui dizendo não para esse tipo de barbárie, sabe? Olha, o versículo diz assim, Josué está levando o povo para Canaã, a terra prometida, e diante daquele povo, existiam muitos povos ali, certo? Diante do povo de Deus, já haviam muitas nações morando ali naquela região, em especial os amorreus. Aí Josué, quando chegou assim na terra, disse assim, Olhe, vocês têm a oportunidade de escolher o que vocês quiserem. Se vocês querem servir a Deus, sirva. Se vocês quiserem servir, seguir os deuses dos amorreus, vocês sigam, a escolha está em vocês. Porém, eu, Josué dizendo, Eu e minha casa seguiremos, serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma mensagem de bênção, gente, de renúncia e de escolha. Nós preferimos Deus. Eu e minha casa preferimos Deus. Aí a G Show, a Globo, colocou, tipo assim, Vocês servem e seguem a Deus. Vocês vão seguir o Senhor, vocês e sua família. Porém, nós aqui colocamos assim, Eu e minha casa serviremos, seguiremos, serviremos a Paola Oliveira, a rainha. Paola Oliveira é atriz, a rainha da escola de samba, que o ano passado interpretou a Exu, certo? Que se vestiu de pombagira. Então, para eles, eles preferem seguir a Paola Oliveira do que seguir ao Senhor. O propósito é tirar Deus de cena. É desconstruir o sagrado. Essa frase é uma frase célebre. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eles estão dizendo assim, eu e minha casa serviremos a Paola Oliveira, rainha, rainha do carnaval. Aí, minha gente, olha só. Por que a Globo não vendeu as cinco cotas do carnaval 2023? Foi um prejuízo milionário. Isso é o que nós sabemos. Eles venderam uma cota. Até onde se sabe. Nunca antes na história, a Globo passou por esse sufoco. O ano passado, ela pagou em torno de 1 milhão e 400 mil reais para cada escola de samba. Para dar o direito de transmitir com exclusividade. Esse ano, como foi vendida uma cota, a Globo reuniu as escolas de samba e falou assim, gente, é o seguinte, o bicho está pegando. A gente não vendeu as cotas que pensávamos que iria vender. E a gente está pensando em dividir os lucros. Só vai dar o carnaval em torno de 700 mil reais. Para cada um. Vocês topam? Aí, até é. O jeito não tem para onde ir. O que está acontecendo? Essas coisas. Essas coisas têm afastado o povo. A Globo tem perdido a credibilidade por essas coisas. Sabe? Ela prioriza muito esse lado da crítica, da alfinetada ao evangelho, aos versículos, à palavra de Deus. Eu estou errado ou a programação da Globo, numa boa parte da programação da Globo, eles não agridem, assim, a essência da palavra de Deus. Quando passa algo assim voltado para o evangelho, uma novela, por exemplo, por exemplo, não é para exaltar o nome de Deus, não, gente. Uma novela gospel, vai na fé, ou vem na fé, não sei nem como é. Eles sabem que o público gospel, hoje brasileiro, está em torno de 50 milhões de evangélicos. Então, eles querem atrair o público evangélico, colocando evangélica para apresentar a Big Brother. Você sabe que tem evangélica? Sabe? Para ver se atrai o público evangélico. E, por incrível que pareça, tem atraído muitos. Certo? Mas, quando você vai peneirar de verdade quem é de Deus e quem não é de Deus, porque não é todos esses 50 milhões que se dizem ser evangélicos, quando você peneira na peneira, você vai ver que não é todo mundo que diz que é, é não, viu, gente. Tem muita gente aí enganando e sendo enganado. Então, o propósito da Globo fazer esse tipo de coisa, sabe, quando dá oportunidade assim a um... Quando vai falar do evangelho, é para falar contra, é para mostrar pontos negativos, sabe? Não é para exaltar o nome de Deus, não é para glorificar o nome de Deus. Eu estou errado, gente. Aí, o povo está cansado de ver, por exemplo, escolas de samba falarem mal do nosso ídolo maior, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, as pessoas deixaram de dar tanta credibilidade, ou melhor, de dar oportunidade, de dar audiência à Globo na transmissão dos carnavais. Aí, caiu. Caiu o Ibope. Aí, as empresas viram que caiu o Ibope e que muitos cristãos, não só evangélicos, mas cristãos católicos, muitos deixaram de dar prioridade, de estar ali na frente da TV para assistir o carnaval da Globo. Aí, não vou assistir mais não, porque toda a vida que passa, passa Jesus pendurado no meio do povo. É Jesus usando brinco? É Jesus com cabelo platinado? Jesus de bigodinho? É Jesus assim, Jesus vestido de mulher, usando argolas de vestido roxo. Todas as vezes que colocam Jesus é para fazer esse tipo de coisa, exaltando, exaltando aquele encardido. Vocês sabem muito bem como aconteceu agora aqui, uma estátua gigante de 16 metros, o inimigo número um de Deus. Aí, o povo vendo tudo isso, estão deixando, estão acordando e não estão dando prioridade mais de assistir a Rede Globo. O meu sogro tem 82 anos de idade, está acontecendo o que é com o senhor, que o senhor não está assistindo mais os jornais. Aí, ele disse, na Globo eu não assisto não, bota aí no SBT, bota aí na Record, na Globo eu não assisto. Aí, ele disse, mas rapaz, eu fui ver e disse assim, rapaz, olha só como está a mentalidade de um senhor de 82 anos, com essa mentalidade, não assisto a Globo. Eu fui pesquisar e fui ver que muita gente não está assistindo mais não por causa dessas coisas. Eu e minha casa serviremos a Paola Oliveira, a nossa rainha, a rainha do carnaval. Meu amigo, isso aí é um tipo de blasfêmia contra Deus. Você pegar o versiclozinho e mudar o sentido do versiclozinho e muita gente engole, sabe, aceita, calado. Olha, uma das marcas do verdadeiro cristão é não ficar calado diante de afrontas como essa. Uma das marcas do verdadeiro cristão é manifestar a sua fé em público. Não, meu irmão, você é crente, não é para estar falando essas coisas. Não, rapaz, ore, meu irmão. Ore. Que conversa de ore, rapaz. Oração é importante, mas se você pegar a palavra oração, ela se divide em duas partes. Orar e ação. Junta, oração. Você ora e ação. Você ora e faz alguma coisa. Você ora e manifesta a sua opinião contra absurdos como esse da G-Show, que é da Globo. Eu e minha casa serviremos a Paola Oliveira, a rainha. Não, 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 não. Eu queria que você comentasse aí embaixo. Se você concorda com a minha opinião. Olha, eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Eu queria saber aqui quantos de vocês concordam em dizerem assim, colocarem aí embaixo nos comentários. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e não a Paola Oliveira. Eu não sirvo a Paola Oliveira. Você também não serve a Paola Oliveira. Foi muito infeliz essa declaração. Essa postagem não coube bem. Os cristãos não gostaram. Certo? Os brasileiros, eu posso afirmar que a partir de agora, pessoas que não conheciam essa realidade desse versículo, não estão gostando, viu, dessa frasezinha aí. Eu e minha casa serviremos a... Sirva você. Tudo bem, sirva você. Mas vocês manifestarem isso para o público, eu acho uma falta de respeito grande. Sabe? É... Desculpa. E aí, esse meu... Essa minha forma de me expressar, porque não dá para engolir e ficar calado. Tá bom? Um forte abraço no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.